Qual câmera? Aquela ali, né? É, a câmera ali é esse microfone aqui, ó. No passado... É a... Oi, tudo bom? Peraí. É a... Oi, testando. Ah! Calma aí, tô bêbado. Ah, no passado, eu fiz um vídeo falando mal da Camila. Eu falei até, eu falei até, foi mal, desculpa. É porque rolou aquele vídeo dela falando um bagulho de tu? Sim. Aí ficou ela chorando, a mãe chorando, a avó chorando, Aí eu pensei, pô, minha visualização tá caída. Tá ligado? Mil, duas, três mil visualizações. Aí eu fiz um vídeo falando mal dela. E bombou. Deu visualização pra caralho. Ela mesma respondeu no Instagram. Ela falou, vocês vão saber a verdade. Ele esteve entanto. Ele não sabe o que falar. Parece até o meu brilhóxico. Tá ligado? Falam que parece comigo. É. Os migo. É, os migo. Parece? Parece, olha o tamanho do olho, cara. Calma aí. Eu quero pedir perdão. Ah, desculpa. Foi vacilo da minha parte. É difícil. Eu reconhecer que eu tô errado. Não, eu tô reconhecendo. Falei um monte de merda a teu respeito. Porque eu queria ganhar visualização. Chamei você de mercenária. Chamei você de interesseira. Falei da tua avó, da tua mãe. Eu recomendo da tua mãe. Tá, Camila. Camila, né? Camila. Camila, ela. Camila, ela. Eu que tinha... Como é que é? Como é que é a música da Camila? Camila, Camila. Só sei saber. Camila. Eu não sou dessa época, mano. Eu que tinha apenas 17 anos. Baixava a minha cabeça pra tudo. Era assim que as coisas aconteciam. Você lembra o ventania, mano? E era assim que eu via tudo acontecer. Camila. Uou. Camila. Caralho, velho. Fiz merda. Fiz merda. Falei mal de tu. Me arrependo. Me arrependo. Me arrependo. Que era uma mina maneira. Acabou que ele tá contigo até hoje. Porra, a mina guerreira. Não, eu vacilei. Eu fiz o vídeo falando que eu fui o otário. Não, mas eu cheguei. Quem tá falando meu nome, hein? Ele foi mal. O que você tá falando de mim, hein? Eu quero me desculpar com você. Desculpa por ter chamado você de mercenária interesseira. Eu fiz aquilo porque era o assunto do momento. Tá, eu só vou desculpar se você deixar eu te dar um murrão com esse negócio na cara. Aêêê. Demorou, demorou. No final. No final do vídeo. No final do podcast. Demorou? Quer dar o chute no saco também? Beleza. Pode ser. Fechou. Fechou. Beleza. Tá. Pode. Fia a porrada. Fia a porrada. Desculpa, cara. Eu me arrependo. Eu fiz por alto. Eu fiz pagado. Oh, mandaram aqui os 50. Oh, vou mandar um salve pro Bruno Garcias. Mandou 59, 90. Bruno Garcias, manda mil real. Manda mil real pro beijo na boca, Bruno Garcias.